E aí seus doidos, sabe o vídeo que é hoje? Hoje é dia de buscar motoca, mano! Nem acredito, véi! Finalmente! Tamo aqui no Edgar Soares E hoje é dia de pegar a motoca Edgar, traz essa máquina aí! Aê, caralho! Finalmente! Oi! Pra comemorar! Caraca! Feliz? Porra, mano! Finalmente, mano! Olha aí! Que caralho! Que caralho! Olha aí! Porra, tô insano, cara! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Porra, tô insano! E aí Edgar, o que a gente fez aí nessa motoca? O que você fez nela toda? Fez revisão, carburação, ponto de motor Na carburação trocou conjunto de agulha de boia Trocou chiclete alta Trocou vela de ignição Fez o ajuste do ponto do motor Manutenção de freio dianteira completa Com troca de fluido Instalação de flexível novo Troca de pastilha, coxinho da pinça Fez suspensão dianteira Troca de retentor Troca de óleo Fez a parte elétrica todinha Fez adaptação do farol Adaptação dos piscas Adaptação da lanterna traseira capelinha Corrente coroa e pinhão Fez troca de CDI Instalação do guidão mais alto Valeu guidão Adaptação de cabo de acelerador De cabo de embreagem De cabo de afogador Desmontagem completa da moto Para fazer o serviço de pintura Fez solda no suporte do paralama traseiro Ele estava trincado na parte interna Olha isso É novidade, não sabia? Desmontou a moto inteira Ele remontou Foi consertando, ajustando do zero O moto está impecável Agora é pegar e rodar Perfeito Tem nem o que falar A lista foi grande E deu trabalho Mas está aí a motoca Coisa linda Aí depois da primeira emoção de pegar a motoca Uma montrinha aqui Essa pintura Nem dá pra ver direito Aqui no vídeo Mas no sol Quando você sai no sol Dá pra ver bem Cara Puta pintura linda Ficou Aquele candy Meu, ficou incrível Essa moto Já dei uma voltinha Já Estou aqui Sem palavras Chave na mão Motinho já na garagem Penso num cabra feliz É isso aí Já dei um rolezinho Vim lá da oficina do Edgar Andando Testando a moto Cara, está sensacional Show de bola mesmo Incrível Agora é rodar, cara Logo, logo mais Uns vídeos aí De moto também Beleza? Até mais, galera Música Legenda Adriana Zanotto